Nós hoje a noite! Será que vós ouvir as minhas cantar hoje? Estou a ficar sem ar Custa a desligar Precisava-te dizer que o tempo é Não tu não te caes comigo Estou a se afogar Custa a desligar Mas a minha propriedade Só antes da morar por teu ouvir Você Eu procuro te deixo que a ti encontrou Será que é bom ao concorre Não é tudo Você sabe o que eu nunca vou Vai ser Eu sou o que eu nem fico Não é fico de você Você Rô 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 Na primeira dama Rô 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 Chega de gelo e alvo Rô Na primeira dama Rô 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 Será que é por mal contra os amiguinos? Tu sabes bem que eu nunca trouxe, bem-vou! Mas não é tão bem, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo! Eu sou o Presidente, e tu, sei! Que bom! Que bom! Que bom! Na primeira etapa! Consiga-te ser o que eu amo! Vamos! 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 Agora você tem um amigo, bem-vindo! Vamos ao nosso protesto! Vamos ao nosso governo!